Tô passeando com as gatinhas do lado Tô bebendo, tô zerado, tô melado de batom Comprei um carro que tá todo equipado Tô com o som dele ligado, é filé, meu carro e o som Logo cediu, inaugurei no cabaré Louvei ele de mulher e saí pra farrear Com carro cheio de cachaça e rapariga Desci, subo as avenidas, parando de bar em bar Desligo o carro, coloco um DVD Eu abro a mala e vou beber arrodeado de mulher E vou farrar até amanhecer o dia Vou curtir minha alegria com as negras do cabaré Sou um cara muito louco, louco por mulher Vou botar o nome do carro de cachaça do cabaré Sou um cara muito louco, louco por mulher Vou botar o nome do carro de cachaça do cabaré Sou um cara muito louco, louco por mulher Vou botar o nome do carro de cachaça do cabaré Sou um cara muito louco, louco por mulher Tô passeando com as gatinhas do lado Tô bebendo tozeado, tô melado de batom Comprei um carro que tá todo equipado Tô com o som dele ligado, é filé, meu carro e o som Locei de um inagoeiro, cabarelo Tem ele de mulher e saí pra farrear Com carro cheio de cachaça e rapariga Desço e subo as avenidas parando de bar em bar Desligo o carro, coloco com o DVD Eu abro a mala e vou beber arrodeado de mulher E vou farrar até amanhecer o dia Vou curtir minha alegria, gozei no cabaré Sou o cara muito louco, louco com mulher Vou botar o nome do carro de táxi pro cabaré Sou o cara muito louco, louco com mulher Vou botar o nome do carro de táxi pro cabaré Sou o cara muito louco, louco com mulher Vou botar o nome do carro de táxi pro cabaré Sou um cara muito louco, louco por mulher Eu vou botar o nome do carro de tanto cabaré Se inscreva no canal